Olá pessoal do Para Sempre Umbana, casa de pai flecha certeira e mãe de aciara, tenda e espírita de Umbana, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz, benção banha, meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Me Fundamenta 458. Galera, boa tarde, estamos chegando aí na reta final de final de ano, né? E eu queria contar uma história que aconteceu comigo e hoje é a sabedoria de Pomba Gira, né? Mas antes, entra lá no nosso site www.psuead.com.br Nós estamos falando tanto de sabedoria e eu falei que eu venho anotando essas frases das entidades no decorrer dos anos da minha caminhada na Umbanda, da história da minha vida, né? Seja a frase de Preto Velho, frase de Ere, frase de Exu, de Pomba Gira, não importa, eu sempre anotei. Tem até um diário aqui em casa a respeito disso. E teve um momento da minha vida que eu já estava com o terreiro aberto, né? Eu estava com o terreiro aberto e eu tive um problema interno no terreiro, interno no terreiro e eu queria desistir de tudo. Queria fechar o terreiro, queria desistir, vamos falar assim, desistir de tudo, né? Além do problema que eu estava no terreiro, eu estava com problema particular, estava com problema na minha vida profissional, parece que veio uma avalanche na minha vida, né? Um tsunami. E eu estava decidido realmente a fechar o terreiro. Decidido. Decidido. Eu não estava nem ouvindo os guias mais, eu não conseguia ouvir. Não conseguia. Aí um belo dia, nós tivemos uma gira de Pomba Gira, e para mim seria a última gira. E eu estava ali na gira, né? A minha esposa... Desculpem. A minha esposa estava incorporada com a Pomba Gira Cigana. E eu estava ali agradecendo aos guias, agradecendo por tudo, mas que para mim tinha dado. Tinha dado, chega. Não quero mais saber disso não. Sabe? Eu estava muito magoado com o que tinha acontecido dentro do terreiro, sabe? Muito magoado mesmo. E juntou com todas as outras coisas externas. E acabou culminando em mim. Aí a Pomba Gira chegou para mim e ela falou assim, eu tentei transcrever aqui, né? Menino, cortam... Ah, sim. Primeiro ela me perguntou, né? Ela falou assim, Menino, por que vocês cortam as rosas da roseira? Ela falou, ah, minha senhora. Eu corto... As rosas são cortadas para oferecer a vós. Para dar para a vós, para a vós usar com o elemento de trabalho, para embelezar o altar, para embelezar as nossas casas, embelezar a nossa vida. É, mas vocês cortam as flores até quase a raiz. Não é? Acabando com a roseira. Nossa, e eu fiquei parado, né? Falei, nossa, é verdade, né? Mas eu não estou entendendo o significado disso. Aí ela completou. Menino, as roseiras quando elas estão florescendo... Desculpa. Menino, cortam as roseiras quando elas estão florescendo até quase sua raiz. Aproveitam as flores para enfeitar a sua casa, dar de presentes. E a sua beleza é espalhada pelo mundo. O caule da roseira fica curto, perto de sua raiz. Mas em breve ele supera o corte de suas flores, começa a brotar, cresce e novamente gera flores cada vez mais lindas, prontas para espalhar a sua beleza novamente. Assim é sua vida, menino. Suas tristezas o levam de volta à sua raiz, de volta adentro de você, de volta ao seu coração. Você se regenera, cresce novamente e dessa vez mais forte. E pronto para espalhar o que você tem de mais belo na sua vida, que é a sua fé. Aproveite esses momentos de tristezas e transmute-os. Agradeça pelas tristezas e alegrias. Nunca tenha medo de recomeçar, que eu sempre estarei do seu lado. Por Senhora Pomba Gira Cigana. Olha, eu confesso para vocês que quando ela acabou de falar, ela me deu aquele abraço. E eu rejuvenesci, eu cresci novamente. A sabedoria da Pomba Gira para mim, ela foi a minha psicóloga nesse dia. A sabedoria dela, o que eu quero dizer? Ela colocou uma situação tão óbvia que eu não estava enxergando. Eu estava revoltado com o mundo inteiro, inclusive com o terreiro. Mas eu não percebi que eu estava de novo na minha raiz. De novo, perto das minhas forças. Que eu tinha que transmutar essas energias para crescer mais forte. Porque se eu deixei isso me abater, a culpa foi minha. Porque foi eu que caí de vibração. Foi eu que me permiti isso. Assim como todas as mensagens anteriores falam isso, a culpa é sempre nossa. Eu tenho muita gratidão pela Pomba Gira Cigana, a entidade espiritual de minha esposa. Por ter me levantado nesse dia. Ela realmente me deu aquele chacoalhão que eu tinha que dar. Me fundamenta. 458. Abraço! Abraço!